Em São José dos Campos, até agora foram aplicadas cerca de 40 mil doses da vacina, 5 mil a menos do que o esperado. Os pais que ainda não levaram os filhos para receber a primeira dose devem comparecer a qualquer unidade básica de saúde na cidade. Em Taubaté, a meta de 18 mil crianças vacinadas também ainda não foi atingida. Os últimos casos da doença no país foram registrados na década de 80, mas ela ainda não foi erradicada no mundo. Por isso, a vacinação é essencial para evitar novas manifestações de poliomielite. A segunda dose será aplicada no dia 22 de agosto.